Bom dia, bom dia, bom dia meus amores! Tudo bem galera? Estou postando mais um vídeo para o canal, para o Youtube Quem ainda não participe, se inscreva lá no canal, tá bom? Depois que eu postar esse vídeo, eu vou deixar a descrição embaixo lá Para acessar o canal, no link, tá? Eduardo Cobra o canal E no Instagram, Eduardo Cobra Oficial, beleza? Então estamos aqui na descida da Serra do Cafezal Serra do Cafezal, olha rapidinho a área de escape Essa área de escape é muito utilizada quando veículos de grande porte e cabo freio Tá vendo lá? Aí ó Essa é a área de escape Isso é importantíssimo hoje para o caminhoneiro Para quando acaba o freio O que eu mais reparo com relação a acabar o freio Não é só excesso de carga não Rola um pouco de falta de experiência também dos motoristas caminhoneiros hoje em dia Tem que ter muito cuidado com os detalhes Manutenção em dia, isso aí é primordial Viu? No caso dos carreteiros, né? Regular bem os freios Importantíssimo E eu louvo a Deus por mais um dia de vida Por estar aqui trabalhando, por ter vocês comigo E vamos acelerar, partir o Curitiba Carregar em Curitiba, no Paraná A gente vai subir para João Pessoa, na Paraíba Tá bom? E eu conto com você Tamo junto Deus abençoe Bom final de semana para todos